Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Gavarini, seja bem-vindo ao canal Nossa Vida Sem Frescuras e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a receita de uma compota de pimenta dedo de moça, tá? Existem vários tipos de pimenta que você pode fazer compotas, tá? Que são as pimentas biquinho, as pimentas malagueta, a gente gosta da dedo de moça, por quê? Porque ela é saborosa e não tem tanta ardência. Nesse vídeo eu vou dar várias dicas e todo o passo a passo de como se faz uma compota de pimenta perfeita que não mofa, tá? Você tem que deixar um tempo ela curtindo, depois levar ela para a geladeira e comer tranquilo, muito saborosa, sabe? Tem uma ardência assim que não incomoda, é... para mim, né? No caso, é a ardência ideal, eu gosto de comer com pimenta. Então assim, a mamãe vai mostrar tudo passo a passo, a gente primeiro faz o branqueamento nessa pimenta, para ela não correr o risco de mofar mesmo. A pimenta fica muito bonita, muito linda, eu vou picar algumas, deixar umas inteirinhas e eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem de mais essas dicas, mas antes, eu queria pedir para quem gostar, não deixa de curtir, compartilha, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades e receber todas as notificações. A gente está postando vídeos sobre receitinhas gostosas sempre às sextas-feiras, duas horas da tarde e sobre cuidados com plantinhas, sempre quartas e domingos, às duas horas da tarde também, tá bom? Eu espero que vocês gostem de mais essas dicas, que eu deixar de falar aqui, vai estar sempre escrito lá na descrição do canal, a receita, o passo a passo, tudo bem esmiuçadinho, bem direitinho, para vocês nunca deixarem de entender, tá bom? É isso, gente, eu espero que vocês gostem de mais essas dicas, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Aqui eu estou colocando a água para ferver, para me colocar os potes para serem esterilizados. Aqui estão os dois vidros que eu vou esterilizar. Eu pego o vidro, coloco na panela. Olha, gente, essa é uma pimenta dedo de moça. A gente comprou ela na viagem, voltando para casa. E a gente adora essa pimenta, esse tipo de pimenta, por quê? Porque ela, além de ser muito saborosa, ela não arde tanto. A ardência dela não é tão forte. Então, fica um sabor na comida maravilhoso e ela não te mata de tanto arder. O que a gente vai fazer hoje? A mamãe, ela está esterilizando os vidros, que ela mostrou para vocês agora. E daí a gente tem que esperar secar, né, mãe? Para poder não mofar. Esses vidros estão na água fervendo. Olha. Aqui, tá vendo? Eles estão fervendo. E aí a gente tira, coloca eles para escorrer e depois que eles estiverem bem sequinhos, mas assim, secando ao natural. Você não pode secar eles com paninho, tá? Depois que eles estiverem bem sequinhos, aí a gente volta para mostrar para vocês que a gente vai branquear essa pimenta antes de fazer a conserva com ela. Essa conserva fica deliciosa, dura pra caramba na geladeira. Eu coloco ela na geladeira, sabe? E assim, eu não consigo comer sem pimenta. Para mim, já virou, assim, um vício, uma rotina. E eu gosto muito dessa, justamente porque não morre de tanto, tá? Daqui a pouco a gente mostra para vocês, depois que adiantar aqui o processo de esterilização dos potes. A mamãe vai começar a tirar os potes agora. Olha. Eles ferveram por aproximadamente 20, 30 minutos, tá, gente? Aí a gente vai colocar eles para escorrer. Tem que ter muita calma nessa hora, porque é um processo bem perigosinho, sabe? Você não pode dar mole, não, porque a água tá fervendo. Mas isso vai evitar que a sua pimenta amoffe. Esse é um processo que você não pode pular. Vamos tirar o outro potinho. Olha. Bastante cuidado. Agora a mamãe tá colocando eles para secar. Num pano de prato limpinho e num papel toalha. Uma folhinha de papel toalha, tá vendo? Aqui a gente vai deixar até secar a última gotinha. Tem que secar todinha ao natural. E se ficar uma gotinha de água aí, quando você colocar a pimenta em conserva, não vai dar muito tempo, ele vai amoffar, tá? Isso é uma dica muito importante. Agora a gente vai começar a branquear as pimentas. Essa pimenta vai ser branqueada da seguinte maneira. 30 segundos na água fervendo e 30 segundos na água quente. Daí a gente pode tirar. Então eu vou começar a contar. E eu não tirei os talinhos, nem nada. E vou separar, tá? Eu vou separar duas para mim poder fazer sementes. Isso. A gente vai fazer... A gente vai tentar tirar as sementes delas para poder plantar. Então vamos lá, mamãe. Ó. Contar 30 segundos. Isso que eu estou fazendo, esse branqueamento, é para não dar fungos. Você dá uma branqueada nela e evita de ter fungos. Pode começar a tirar, mãe. 30 segundos. Depois, agora a gente vai tirar direto da água fervendo para a água gelada. Algumas eu vou picar, cortar em rodelinhas. Outras eu vou deixar inteirinha mesmo na conserva, no potinho da conserva. Já desliguei o fogo, para não passar demais. Agora eu vou colocar no papel toalha, para secar. para a gente poder começar... Tirar os cabinhos. Aham. A limpar elas. É. A preparar, né? Para poder colocar. É, que limpas elas já estão. Elas foram lavadas, bem lavadas. A mãe agora está colocando elas para secar. E mostra o vidro. O vidro está quase seco. É. Olha, gente. Quase sequinhos. Está vendo? Agora a gente vai secar elas. A gente vai usar alho, azeite extra virgem e vinagre de álcool. Tá? Para poder fazer essa conserva. Essas duas aqui, a gente não branqueou. A gente vai usar alho, azeite extra virgem e vinagre de álcool. A gente vai colocar para secar, para poder então plantar, para ver se pega essas duas pimentas aqui. Mesmo abertas, a mamãe vai levar agora para branquear, para poder não correr o risco de mofar a conserva. Aí aqui, olha, eu vou separar as mais bonitas. Eu vou tirar só o talinho, tá? E vou deixar elas inteiras. As outras mais prejudicadas, ó, tá vendo? Aí eu vou picar. Você tira o cabinho todinho, tá? O talinho todinho. Aqui, olha. Tá vendo? Aí, as que você quiser que fique inteiras, você faz esse procedimento. O restante que for para picar, pica normalzinho. Ah. Hum. Música Acabei de cortar metade praticamente das pimentas em rodela, a outra metade eu deixei inteira e aquelas duas pimentinhas que a gente tirou as sementes eu cortei em fatias de comprido. Então agora a gente vai montar o potinho da conserva de pimentas. Música Olha gente, coloquei as pimentas fatiadas, agora eu vou intercalar com um pouquinho de alho. Esse alho é só para dar sabor mesmo, tá? Coloquei uma camadinha de alho aqui no meio. E esse pote eu pedi para a mamãe esterilizar depois, porque os dois potinhos pequenos a pimenta está tão grande que não ia caber. Então esse pote grande aqui, a gente guarda biscoito nele. Ele é um tamanho médio, ele é assim, muito grande para conserva. Mas como as pimentas vieram num tamanho exagerado, aí eu pedi para que a mamãe esterilizasse ele, para eu poder usar. Agora eu vou colocar as pimentas grandes em pé. Música Música Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir o tanto que eu tenho, eu vou utilizar o vinagre, todo que eu tenho aqui. Olha, o tanto de vinagre que eu tenho, mais ou menos uns dois, três dedos. Eu vou colocar ele todo aqui na pimenta. Música Música Vou terminar de colocar o alho, aqui tem mais ou menos uns seis dentes de alho, quem quiser pode colocar mais. E agora eu vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar refinado. Música E uma colher de sobremesa de sal marinho. Isso vai ajudar a conservar essa pimenta e não vai deixar mofar. Essa é uma dica muito importante. Então aqui, a gente cobriu praticamente metade do pote com o vinagre. Procure usar sempre um vinagre claro, para ele poder não escurecer a sua conserva de pimentas. Então eu utilizei o vinagre de álcool. E agora a gente vai completar com azeite, até cobrir todas as pimentas. Todas elas tem que ficar submersas. Agora eu vou mexer. Eu usei mais ou menos meio vidro de azeite extra virgem. O tamanho do vidro é 750 ml, mas é aquilo. Vocês nem precisem usar como referência. É só vocês utilizarem a quantidade de vinagre, até mais ou menos a metade do pote. E completar com azeite ou cachaça, até cobrir todas elas, para poder não ficar partezinha nenhuma para fora. Olha gente, o que eu fiz? Eu peguei um garfinho de madeira. Esterilizado. Esterilizado. Todas as ferramentas que você utilizar, elas tem que estar esterilizadas também. E furei todas as pimentas, porque elas estavam boiando aqui e ultrapassando a margem do líquido. Eu furei todas elas, elas afundaram. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar meu potinho. Vou deixar ele curtindo durante 20 dias, fora da geladeira, num lugar fresco, aonde pegue claridade e não pegue luz solar. Tá? Você deixa ele num cantinho aí na sua cozinha durante 20 dias e depois você pode levar ele para a geladeira. Outra coisa, mesmo estando na geladeira, não vai garantir que ele não mofe se as pimentas não tiverem todas cobertas pelo líquido. E conforme a sua pimenta for acabando, você pode completar com os ingredientes que você usou aqui. No meu caso, eu utilizei vinagre e azeite. E aí vai acabando o líquido. Eu posso completar com vinagre e azeite. Deixar mais 20 dias curtindo. Só que como ele estava na geladeira, você deixa ele curtindo dentro da geladeira. Você não tira para poder dar um choque térmico nele e acabar mofando sua pimenta também. Então mantenha na geladeira. Aí você já pode voltar a consumir novamente. Eu nunca precisei completar líquido nenhum. Tá? As minhas pimentas sempre acabam e o líquido fica. Mas é aquilo, né? Eu como as pimentas. Então agora eu vou fechar, vou deixar curtindo. E daqui a 20 dias eu vou aproveitar a minha pimentinha. Olha, gente. Hoje faz 12 dias que a gente colocou a pimenta para curtir. A gente tem esse garfinho de madeira. Todos os talheres que a gente manuseia as pimentas da gente em conserva são sempre de madeira. Tá? E quando você faz a conserva da pimenta, elas boiam. Aqui, saindo do líquido, não pode. A pimenta que ficar para fora vai mofar e vai acabar com a sua conserva. Tá? Então o que você tem que fazer? Quando você vê que a pimenta está boiando, você fura ela, deixa sair bastante o ar, que todas têm que ficar submersas. Tá vendo? Olha, está todo mundo cá embaixo do líquido. Porque se ficar para cima, vai mofar e vai estragar. Isso é uma dica muito importante, tá bom? Gente, a pimenta ficou tudo. A mamãe está aqui. Ai, meu Deus, essa pimenta está retada demais. Ficou muito saborosa. E está, assim, com a ardência perfeita. Ficou muito forte mesmo. E é dedo de moça. Eles falam que não arde. É. E é dedo de moça. Então, quer dizer, está ardendo e saborosíssima, assim. Então, eu recomendo. Eu recomendo essa conserva. Fica a dica para vocês que ficou muito bom. Ficou muito gostosa mesmo, tá bom? Ficou muito gostosa mesmo.